Arde, meu coração arde Diz alegria, diz que sim Dia a dia, larga o salto Portugal já não tem mais fim Conhe o mundo, os pará-las das naves A treminha da força e do pé Ir tão alto ao lugar das amas Combater e ganhar Portugal no futuro Só no mundo, os pará-las das naves A treminha da força e do pé Ir tão alto ao lugar das amas Combater mais amas Construir Poder fazer Portugal Para construir um país novo Há que não ter medo Dos que nada fazem e só sabem criticar Para construir um país novo Está nas nossas mãos também Em quem podemos confiar Quem sempre mostrou a direção Quem sempre nos trouxe a solução PPD, PSD Vi que estavam lá Para construir um país novo Para construir um país novo Há que não ter medo Dos que nada fazem e só sabem criticar Um país novo para fazer Tempo é preciso Vontade e coragem também A minha bandeira A minha bandeira Que derrubo a janela O meu orgulho O meu nome dela É o meu país A minha bandeira Vem para construir um país novo No nosso esporte não faltam exemplos Dias de glória e grandes momentos Houve tempestades que trouxeram a mudança Nas únicas vontades conseguimos a mudança Traz o joelho, traz talento no que faz Do povo em um aumento e Portugal é capaz Este oeste, sul e norte, um país unido e forte Um coro de vozes a cantar, está na hora de mudar Vianda do Castelo, um equilíbrio labial Mudar é fundamental Braga, Porto e Bragança Todos querem a mudança Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda A mudança já não tarda Se tu o Paulo é uma puta alegre, beijo e far Cada vez mais somos mais A reconquistar o orgulho A vencer os desafios A acreditar no futuro Cada vez mais somos mais A sentir que valeu a pena A confiar na nossa força A nossa alma não é pequena Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos ainda Agora Portugal pode mais Porque estamos juntos Porque conquistamos juntos Porque não queremos ainda Agora Portugal pode mais Se votar em Rui Rio É defender Portugal, Portugal, Portugal Como um rio que corre para o seu mar Assim Rui Rio corre por Portugal Os portugueses são a sua missão O seu bem-estar e a razão De melhorar Portugal, Portugal Ninguém nega a sua competência E a natureza, a sua consciência Rui Rio é um homem da nossa gente Um líder competente Para governar Portugal, Portugal Em Rui Rio, vamos votar Tem a competência, tem a experiência Para governar Portugal Em Rui Rio, vamos votar É um líder da razão Tem o povo no coração Somente ele merece ganhar Votar em Rui Rio É defender Portugal, Portugal, Portugal Votar em Rui Rio A honora da liberdade Da força e da cura de um povo Eu as mãos e firmou-me a hermandade Que nas ruas unida, canta e marcha Com boiagem, sorrindo, descança Na beleza da nossa criança